Então, salve, galo! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com o nosso Logitech G25, velho de guerra, recuperado, resgatado. E aqui, ó, tu pode ver o meu, ó, pedal do Logitech também. E a gente tá largando aqui no circuito de Roots Collin com o Mazda no iRacing, certo? Então vamos lá pra nossa primeira corrida com o pedal. A gente deu aí uma treinada de 15 minutos, mais ou menos, e vamos pra cima. Eu sou o Vitor Genes, piloto real e virtual com o Nanascar Brasil, e os caras aqui dentro vão se bater. Tava escrito! Tava escrito nas estrelas, velho. Eles vinham já se encostando desde o início, sabe? Pra quê? Pra quê? Mas vamos lá! Bom pra nós, que estamos na corrida e ganhamos aí umas duas ou três posições. Depois a gente volta pra analisar esse lance. Vou cuidar muito com o pneu frio. Teve um que deu uma errada boa lá. Esse aqui vai voltar, então eu preciso me cuidar pra não me botar numa situação de risco aqui de graça. Vou tentar dar um mergulho por dentro aqui, vamos ver se cola. Colou, colou. Colou. Aqui mais um mergulho por dentro também. Ele defendeu, ele defendeu. Deixei cortar, ele defendeu forte. Deixa ele. Eita! Olha o mergulho, velho! Tu vai aonde, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que doideira! Ó, agora a gente já entendeu que esse roxinho é fio desencapado, ó. O roxinho é fio desencapado. Ele mandou o cara, acabou sobrando pra gente e a gente acabou de mandar ele, mas... É... não acredito que a culpa tenha sido nossa. Acho que a culpa foi do roxinho que vem batendo em todo mundo. O problema é que agora o líder da corrida, ele se mandou. Então, assim, ó, percebe que muitos já teriam batido aqui. Então, existe jeitos, maneiras de tu se posicionar... Pra evitar toques... Desse tipo. Eu não sei se o líder é aquele lá na frente, ou se o líder abriu mais. Daí a gente não tem mais muito o que fazer nessa corrida, mas vamos tentar tudo que dá. Ó, mergulho, mergulho de novo. Vamos lá. A galera mergulhando um no outro. Se encaixamos aqui no meio deles, ultrapassamos. Vamos tentar um mergulho por dentro aqui. Se a gente botasse aqui, ia dar problema. Ó, defendeu. A gente vai chamar ele pro erro. Vamos ver se enrola. Ó, o roxinho tá batendo em todo mundo, cara. Tu entende que tu precisa só ficar atento com ele. E sair da frente dele, tá ligado? Porque ele é fio desencapado, velho. Ele vai bater em todo mundo, em ti também. Se tu não... Se tu ficar tentando disputar. E agora a gente tá em P3, galho. Herdamos. Só que o líder tá muito na frente. Vai ser difícil de buscar. Eu vou tentar ultrapassar esse cara rápido. Já parou de defender. Foquei em não tomar um off-track ali, mas a gente quase tomou um off-track quando tu passa fora das linhas brancas, né? E agora a nossa caça é contra o líder. A nossa caça é contra o líder. Vamos nessa. Faltam 10 minutos de corrida. A gente tem 4.4. Longe do líder. E a gente só buscou 2 décimos aí na última volta. Ai, ai, eu entrei muito rápido. Quando eu... Isso é muito importante, tá? Quando tu entra muito rápido, tu precisa abortar a curva praticamente, né? Eu busquei abrir um pouquinho mais. Porque se eu tentasse fazer ela como eu faço normalmente, um pouquinho mais por dentro, eu com certeza teria rodado. Isso, ó. Lembra? Feeling aqui, ó. De pouco... Pouca força no volante, tá? Precisa sentir o que o volante tá te dizendo. E pra isso, se tu segurar muito forte um G29, um direct drive, tudo bem. Porque ele te entrega a força. Mesmo assim, é importante soltar. Então, tu precisa aprender a guiar, tipo aqui, ó. Na ponta do dedo, tá ligado? Pra que tu escute o que o carro tá querendo te dizer. A gente vai vir pra uma volta rápida, eu acho, agora aqui. 34.4, cara. De ontem, que era de G21. De ontem, que era de G25, só que com o pedal mais top, a gente virou a nossa melhor volta 34.3. Então, assim, a gente tá aí a uns 2 décimos e meio, mais ou menos, diferença, se a gente for analisar, assim, a coisa nua e crua. Epa! Vem pra virar os tempos, galera. Vem pra virar os tempos. Vamos lá! Acelera! 34.3. Praticamente igual a ontem. Mas eu acho que o volante aqui nessa pista vai fazer diferença. E o cara na frente sentiu a nossa presença. Ele tá sentindo. Já deu uma erradinha. A gente ainda tem 7 minutos de corrida. Dá pra chegar. 6 minutos e meio agora. Oh! Ele sentiu a nossa presença. Enquanto a gente vem baixando 2 décimos e 3 décimos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É que ontem eu ainda não tava adaptado com o volante. Eu acho que eu me adaptei com o volante. E o freio tá vindo no embalo, tá ligado? Vamos chamar ele pra defesa. Ele não caiu no nosso bait. Eu quero deixar ele bem atucanado, tá? Porque eu senti que ele já começou a errar antes. E eu acho que, como ele começou a errar cedo, se a gente der uma pressão nele, vai... Ele vai acabar errando. Luiz Gustavo, obrigado por superchat. Gostaria de saber mais sobre o MIP. O MIP tá no momento com as vagas fechadas, mano. Mas... Eu pretendo abrir aí uma condição... Ó, ó, errou. Uma condição aí pra quem ficou de fora. É... Vamos ver. Mas eu tenho algumas coisas que eu preciso antes entregar pra galera. Algumas aulas aí que tem que subir. Então, eu primeiro preciso me focar nisso, tá? Samuel Bessa, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo apoio ao canal. Tá decretada a briga pela primeira posição. Tá decretada a briga pela primeira posição. Será que vamos ter a primeira vitória do pedal Logitech na nossa primeira corrida aqui? O cara, ele conseguiu se achar. Ah, eu meio que dei uma... Uma acalmada atrás dele pra não apressar as coisas. E eu acho que ele se acalmou com a nossa presença. Entendeu? Por isso que às vezes é bom tu chegar e já passar, tá ligado? Logo. Vamos lá. Vamos começar a pensar em partir pro ataque. Porque falta duas voltas só pra acabar a corrida. Agora é a nossa hora. Tô telegrafando ainda bastante o acelerador. Essa é uma das pistas mais difíceis que tu precisa modular muito bem o pedal, tá? Tanto do freio como... E o acelerador não tem. Assustar? Ele não tá caindo mais no nosso bait. Saiu com a ação. Vamos! 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 Assumimos a ponta. Agora é a curva da vitória aqui, ó. Curva que a gente precisa frear antes, com calma. Evitar o mergulho dele no meio dessa curva aqui. E é um abraço. Vamos, Galo! Assumimos a ponta. E agora, a briga contra quem? A briga contra o relógio, velho. A briga com a gente tentar dar a nossa melhor volta possível aqui. E depois daqui, a gente vai ver como é andar com esse pedal num carro de GT3 que eu ainda não andei em Interlagos, que é a Ferrari 296. E a gente vai fazer como se fosse um benchmark, vai? E é uma referência de tempo pra gente bater. Pra gente tentar entender quanto que a gente tá ganhando aí com esses pedais. Então, o que eu quero te mostrar, cara, é que equipamento faz a diferença? Faz. Mas... Vamos lá, Victor. Dois lapsos mais. Dê-me o link. Você está no link. A capítulo 2. Claro, o que está atrás não aumenta. É agora, 2.2. E lá, eu fiz uma postagem da história desse G25 aqui. E eu perguntei qual é a tua aposta. Vai lá e vê a resposta da galera. É 5 segundos, é 3 segundos, é 2 segundos, é 1 segundo, 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 segundo. Pode ser pro cara que tem muito pouca experiência, ele vai acabar encurtando muito a curva de aprendizagem. O que tem que ter aprendizado dele colocando um freio melhor, um volante melhor, sim, ele vai, tá? Mas, tem como chegar lá, na performance, com um volante e um pedal de entrada. Só uma questão de aprender a configurar e principalmente técnica. Técnica de pilotagem. Parece que o carro, ele vira bem na quarta, quinta volta ali e depois fica um pouquinho mais difícil de virar. Eu acho que eu, talvez, estou meio que esquentando demais os pneus, sabe? Quanto tá valendo um G25 usado hoje, cara? G25 usado é que nem carro antigo, velho. Placa preta. Nem carro de colecionador. G25 agora já vale mais do que o... O G923, sei lá, o meu eu não vendo. O meu pode oferecer quanto quiser que eu não vendo. Ah, tudo nessa vida tem um preço, velho. Mas, assim, é caro. Isso aqui tem valor sentimental, velho. E a gente veio pra última volta. Ó, já tá rolando uma modulaçãozinha de freio boa. Ela começou até a ficar um pouquinho mais linear agora. Sem ficar tanto cheia de spikezinhos, assim, sabe? De curvinhas, assim, no gráfico. Mas a nossa volta aqui no fim de corrida, ó. Ela já é um... Já tem um tempo bem mais alto do que as nossas primeiras voltas. Então, a gente... Por um lado aqui, talvez no final da corrida teve uma leve piora, mas... Tá tudo bem. E com a vitória! G25, velho de guerra! Dá-lhe! Bem, é verdade que a culpa da maioria dos incidentes foi desse cara aqui, né? Mas a gente sempre tem que pensar no que a gente poderia ter feito pra... Evitar um acidente. Olha aqui, cara. Isso aqui vai dar problema. Se tu tiver aqui perto, eles vão te mandar. Simples. Eu falei, enquanto a gente tava ao vivo, os caras vão se bater, se bateram. Na mesma hora, tá? Então tu vai vendo ali, ó. Vão se bater, cara. Não dá pra ficar andando perto, assim, desse jeito, tá? Tipo aqui, ó. Beleza. O 3 ali, ó. Tentou espremer ele? Tentou. Cara, ele botou meio carro. Ele botou meio carro. Pro número 3 aqui, cara. Para de espremer agora. Onde... Quando que ele deveria ter espremido? Se ele quisesse tanto essa posição como ele demonstrou. Aqui, ó. Arrancou. O cara vai botar agora. Agora é a hora de puxar pra dentro. Só que depois que o cara botou, ó. Puxar pra dentro, passa a ser burrice. Não podemos ser também tão agressivo assim. Mas inexperiência, a gente pode dizer. Né? E ele vem batendo no cara. Vem batendo no cara. Vem batendo no cara. Cara, isso aqui vai dar problema. Se engancharam. E a gente passou por pouco disso aqui. Tá? Esse aqui eu não sei, cara. Ele pareceu que ele desviou assim com uma visão de raio-x aqui, ó. Mandou bem. E a gente quase tomou um toque ali, ó. Quase tomou um toque. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui acontece muito. Tipo, vem dois caras se batendo e o outro aqui tentando mergulhar por dentro, sabe? Mas ele tirou. Sabe? Ele tirou. Mas a gente também tirou. Presta atenção, ó. Olha o meu movimento ali, ó. Eu tô vindo pra cima dele. E na última hora eu tiro, ó. Tá vendo? Como eu tirei. Ó. Dá pra perceber, né? Se a gente for ver aqui da câmera. Olha o meu volante ali, ó. Quando eu vejo... Epa! Ele vai me bater. Eu dou uma puxadinha pro lado, ó. E vou tomar. Cara, essa puxadinha foi ninja agora que eu vi. Eu nem me liguei na hora, cara. Se eu viro pra dentro, como eu tava virando, a gente já ficava por ali. Caraca, velho! Eu vou te dizer assim, ó. De maneira geral, a linha Logitech de entrada é uma super porta de entrada, tá? É muito legal pra tu sentir se tu vai gostar, se tu vai curtir se tu vai entender as corridas online, pra tu pegar e entender técnica de pilotagem. Tu não vai tomar dois segundos de equipamento. Não vai. Vai ser mais difícil a tua curva de aprendizado? Vai. Vai ter um pouquinho mais dificuldade de modular? Tu vai precisar mais tempo pra isso? Vai. Mas tu vai conseguir acabar modulando o pedal de freio, soltando ele progressivo. O acelerador também, tu consegue ter uma certa progressividade, mas um pedal mais profissional, até mesmo o acelerador, tu consegue também acelerar um pouquinho mais progressivo. Pra mim, a grande diferença é, na hora de buscar o limitão, na hora de passar do limite e segurar uma traseirada, na hora de reagir a alguma coisa que aconteceu, algum toque, alguma coisa assim, aqui a gente tem mais dificuldade. A gente precisa, como se fosse sempre estar alguns metros pensando na frente, antecipando muito o que vai acontecer. E pra isso, um cara que tem pouca experiência nesse simulador, eu tenho bastante, consigo já imaginar as coisas que vão acontecer, eu vou me antecipando com mais facilidade. Tu entende? Pro cara que tá entrando agora, que nunca viu, não sabe o que é uma reação de um volante direct drive, não sabe onde é que estão os bumps da pista e essas coisas, tu vai ter muito mais dificuldade. Por isso que, às vezes, a gente vê alguns pilotos que, pô, o cara melhorou dois segundos. Cara, é simplesmente ele sentir o grip, ele entender melhor o carro. Mas não que o volante é dois segundos mais rápido, não. Eu provei aqui que a gente virou tempos bastante similares, mas com muito mais difícil de ser regular e de corrigir o carro. Então, essa é a minha avaliação de modo geral. Se a gente comparar com um carro real, o volante é muito mais fraco do que as forças que a gente sente num carro real. E a gente precisa segurar ele com muita suavidade sempre, pra conseguir sentir essas reações que o volante tá tentando me mostrar. Um alerta que eu te dou é, cara, eu tô usando quase nada de filtro aqui. Toda hora que eu boto um filtrinho, até às vezes a sensação de realismo melhora, mas o tempo aumenta junto. Então, fica atento a isso, cara, pra que tu não encha de filtros e configurações e tal, tal, tal. Que praticamente a melhor que eu consegui virar até agora foi, tipo, a padrão, sabe? Com poucos filtros, com poucas coisas, só cuidando pra não botar muita força no volante, a ponto dele ficar clipando. Que é quando passa aquela barrinha lá, que eu te mostrei, né? Essa barrinha aqui, lá de cima. Quando essa barrinha aqui, ó, ela fica toda hora batendo no limite. Isso significa que ele já chegou no limite da força e não tá te mandando mais informações que aquilo. Espero que tu tenha gostado dessa live. Se inscreve no canal se tu quer ver os próximos capítulos dessa saga, porque amanhã vai ter upgrade. Amanhã a gente vai andar com pedal, com volante e tudo que dá, tá bom? Eu vou fazer esses testes, vou gravar, inclusive, algumas coisas amanhã de tarde. E é isso aí. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Já passou do meu horário. E uma boa noite. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.